Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou infinitamente bem. Se você não é inscrito e acabou de chegar aqui no canal, por gentileza, já se inscreve aí e deixa o like daquele naipão, tá pessoal? Se inscreve e também é muito importante que você ativa o sino de notificações, para você não estar perdendo mais nenhum vídeo pessoal. Isso pessoal, atualmente eu estou trazendo vários vídeos de Clash of Clans, tá? Vários vídeos aí. Eu tenho essa vila aqui, tá pessoal? Que já tem um tempinho, já bem tempo na verdade, tem anos que eu tenho ela e ela estava parada. E uns tempos aí eu voltei a jogar nela, pessoal. Voltei a jogar aí com tudo, tá? Para vocês terem noção, ela era, desde o primeiro vídeo que eu comecei a gravar dela aqui, eu tinha voltado um pouco antes. Ela era uma vila tipo CV10 recente, mano. Eu tinha acabado de mudar, tinha pouca coisa upada. Tinha o que? As duas pessoas que estavam aqui, que estavam padas. Essas coisinhas aqui também, ó. As ex-bestas e algumas outras coisinhas bem pequenininhas, que no caso eu acho que era só uma dessas, ou seja, o resto tava tudo para melhorar. Ah, e as coisas principais, o laboratório, outras coisas, castelas, coisas e tal. Mas ainda tinha uns dois acampamentos, dois ou três, se eu não acho, foi três acampamentos sem melhorar. E atualmente, a minha vila tá assim, pessoal. Meu CV10, como vocês podem ver, esse quadrado aqui do meio, tá tudo upado, tá, pessoal? Deus da bomba, desde a bomba até todas as armadilhas, ou seja, tudo agora eu só posso melhorar quando eu melhorar de CV, tá? Que é o centro de vila. Vocês podem ver aqui, ó, tá no máximo full. Essas duas bombinhas aqui, ó, já coloquei full. Tá tudo full, pessoal. A única coisa que não tá full aqui é o rei, que tá sendo upado, tá? Ele tá no nível 33, tá indo pro 34 já, e assim que ele acabar, já vou upar ele pro 35, ou seja, ele tá no gás ali, logo mais ele também vai ficar full. A rainha, tá, pessoal, que é uma das principais aqui, ela já está upada, tá? No máximo, ó, nível 40. Não tem como upar mais, ó. Tá vendo? Só depois que eu upar, você vê, ela já tá no nível 40, já deixei ela toda full. Inclusive, ó, o visualzinho dela de top aqui, de gelo, tá? E tamo aí upando, tá, pessoal? Esse outro quadradinho aqui, ó, falta upar o quê? Isso aqui eu acho que não, é só no próximo que você vê. Então, eu já upei um nível desse, nível desse. Agora eu tô upando pro nível máximo, que é o 9, aí é só depois que eu melhorar o centro que eu vou poder mudar, e aqui também, depois só falta o nível. Aí eu tô upando essas duas torres, inclusive, o custou, tá ali, 300 por hora, ihuuu, haha, 300 por hora ali, é, trabalhando, ó, deu um bichinho trabalho mesmo. Então, pessoal, assim que melhorar essas duas torres do mago aqui, ó, que tá acelerada aqui, daqui 4 dias aí, eu já vou colocar esses dois aqui, canhão também, pra ir pro máximo. E aí, o que que acontece? Eu vou começar aqui, tá, pessoal? Inclusive, já comecei, tá, a melhorar todas essas melhorias que precisam ser melhoradas dentro desse quadrado aqui, ó, inclusive os muros aqui, ó, falta bem pouco dos meus muros, mas daqui a pouco eu falo sobre os muros. Aqui, pessoal, assim, aqui já tá no nível 3, que é o máximo, tá, não tem como mudar mais, aí eu vou tá melhorando todas as construções aqui, que precisa melhorar até chegar aqui, ó, até chegar aqui, ó, que ainda falta um. E depois que eu melhorar ali e ficar tudo full, aí vai faltar só esse outro quadrado aqui embaixo, ó, fazendo esse vão aqui, ó, tá vendo? Aí, melhorando aqui, não vai faltar mais nada, tá, pessoal? Aí, no caso, só aqui do lado de fora tem algumas monguinhas que vai ter que melhorar, tá? Mas, pessoal, se por acaso eu tiver acabado tudo, 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 de upar tudo e o meu laboratório ainda tiver faltando alguma coisa, eu vou terminar, porque eu quero chegar no 11 full, pra gente acabar o 11 o mais rápido possível, tá, pessoal? E sobre os muros, é, eu tô jogando muito, como vocês podem ver aqui, todos os coletores estão acelerados aqui, dá girar, tá acelerado, tá acelerado, tá, pessoal? Todos aqui, ó, inclusive eu acelerei pra esse daqui ficar pronto logo, ó, tá vendo como é que o bichinho tá acelerado? Deixa eu ver quanto tempo que falta, os consultor... Ainda falta... Nossa, quase uma hora, pessoal, vai dar tempo de acabar aqui e se bobear ainda vai adiantar outro aqui, ó, cadê o... Isso aqui também vai adiantar, vai adiantar tudo aqui, fio, o bagulho vai ficar louco, o bagulho vai ficar louco, vai adiantar muito, então eu vou ter que jogar muito aqui pra juntar recursos. Os muros aqui finalizam, só falta aqui, pessoal, 6, 6 muros finalizam toda essa parte de cima, aí vai faltar só esse vão todo aqui, ó, mas isso aqui é moleza, pessoal, garanto que quando eu tiver upando essas defesas aqui, ó, quando eu chegar aqui meus muros já vão tá tudo upado, tá? Eu tô acelerado, fio, acelerado. E sobre os heróis, pessoal, vamos ver como é que tá. Meus heróis aqui tá quase ficando de elixir, tá quase ficando tudo full. O gigante aqui que é o que eu uso pra farmar, já vai ficar full logo, aí acabando ele aqui eu vou upar o P.E.K.K.A. pra deixar ele full, pessoal, já vou upar o P.E.K.K.A. aqui, já tenho bastante recurso ali já esperando, falta só um dia. E assim que eu acabar, eu vou pra cá, ó, pras os... as poções, pessoal, acabar as poções de elixir, e depois a de elixir negro que é moleza aqui, elixir negro a gente junta rapidez, tá louco? Aí eu vou juntar bruxa aqui de tudo. E na hora que eu finalizar tudo aqui, creio eu, tá, pessoal, que quando eu acabar de... como essas coisas aqui, ó, upam duas vezes, ou seja, vai pro 12, depois pro 13, esse também vai pro 8, depois pro 9. Como demora um tiquinho bom, por exemplo, isso aqui demora 4 dias, e esse aqui demorou 5 dias, pessoal, se eu não me engano, foi 5 ou 6 dias. Como isso demora muito, creio eu que eu já vou ter acabado tudo isso daqui, ó. Vai faltar bem pouca coisa se faltar aqui, porque a gente não sabe sobre os livros, tá? Inclusive a rainha, pessoal, ela tava no nível 35 quando eu voltei a jogar, se eu não me engano. Olha só, a gente já botou no 40, rapidão, tava no nível 35. A gente ganhou bastante coisa aí nos jogos de clã, e eu também já zerei aqui esse emblema, é bem importante, pessoal, que você zere aqui, ó. Eu não peguei lá em cima o tablete, porque eu não tenho dinheiro, tá, pessoal? Se você quiser me dar, tudo bem. Pode ir na descrição. Mas tá aqui, ó, eu peguei o máximo aqui, que foi o livro de melhorar, e eu melhorei a rainha. E no jogo de clã veio outro, eu também melhorei. E eu tenho outros remoros. Vou mostrar aqui, ó, que eu sempre guardo, pessoal. Eu deixo um desse, tá vendo um desse. Vou botar aqui, que eu ia botar pra usar. E tem aqui, ó, do Constituição, eu tenho três, por aí vai, ó. Os principais aqui, eu tenho da espadinha, pra mim acabar qualquer tropa. Da poção, pra mim acabar qualquer poção. Eu poderia usar? Poderia. Mas eu tô guardando com a hora de urgência, tá, pessoal? Do herói, eu tenho mais um aqui, ó, guardado. Pra quando eu precisar. De elixir também, elixir negro. De muro também eu tô guardando pra quando vier uns muros caros. Aí eu já adianto uns muros, né, não, pessoal? Esse daqui, ó, que é muito top. Que eu posso melhorar qualquer construção imediatamente. E do herói também, pessoal. Ou seja, eu tenho essas bem raras aqui, bem guardadas aqui, na hora de emergência. Na hora que vier uma coisa bem cara, eu te vendo um CV alto, eu já vou dar aquele alavanco, aquela coisa rápida lá, né, pessoal? Porque vocês sabem que os bagulho é caro e demora muito. Então esses livros vão me ajudar no futuro. Aí, pessoal, o que que eu faço? Eu vou guardando eles aqui, né, pra quando precisar. E quando vai chegando mais, igual, chegou agora aqui do... Essa missão aqui que deu pra mim, ó, já completei, como vocês podem ver aqui. Eu já peguei dois dessas. Aí eu fiquei com quatro, já botei pra funcionar um aqui, ó. E eu sempre vou guardando de reserva. Ou seja, se chegar mais um livro do herói, eu vou usar o que eu tenho. Assim que eu liberar o que eu vou ganhar, eu uso o que eu tenho e já guardo o outro de reserva. Pra não precisar vender, né, pessoal? E por aí vai, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, o coto tá na bala, tá? É, pessoal, espero que vocês estão gostando aí. Essa é a minha vila, tá, Tom? Tô upando, a rainha já ficou pronta aqui no G, pra próxima batalha. Eu não vou farmar aqui nesse vídeo aqui. Não vou mostrar eu farmando. Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo. Já tá na hora de eu finalizar aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu falo sobre a minha vila do construtor, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.